Universidade de Santa Cruz Progresso, vida e saber Tens a força que só a cultura traz A juventude em teu loucou Canta as glórias dos nossos ancestrais Universidade de Santa Cruz Um fruto também dos cacauais És de toda zona luz E mensagem que irradia amor e paz Progresso, vida e saber Tens a força que só a cultura traz A juventude em teu loucou Canta as glórias dos nossos ancestrais Quando o primeiro homem Neste chão plantou cacau Trazia o embrião De cultura sem igual Tu nasceste no momento Delicado em que a semente No forte maçapê Germinava e era cacau Tu nasceste no momento Delicado em que a semente No forte maçapê Germinava e era cacau Progresso, vida e saber Tens a força que só a cultura traz A juventude em teu loucou Canta as glórias dos nossos ancestrais Quando o primeiro homem Neste chão plantou cacau Trazia o embrião De cultura sem igual Tu nasceste no momento Delicado em que a semente No forte maçapê Germinava e era cacau Tu nasceste no momento Delicado em que a semente No forte maçapê Germinava e era cacau No forte maçapê Germinava e era cacau Tu nasceste no momento Delicado em que a semente No forte maçapê Germinava e era cacau Tu nasceste no momento Delicado em que a semente